E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da sua galáxia E hoje eu estou aqui pra jogar um jogo de terror super assustador E é no mapa do Roblox Então vamos lá Muito bem galera, então eu vou entrar aqui na primeira porta Deixa eu ver onde é que tem gente aqui esperando pra gente começar Vamos lá Três participantes Eu tô vendo que eu vou tomar muito susto nessa rodada Eu sou corajoso Eu acho que não tem com o que eu me preocupar Afinal de contas, o vilão aqui sou eu Oi, Robert Valdo É, eu gosto de chamar as pessoas de Robert Valdo Aí, tô pezinho maneiro, hein cara Eu gostei da musiquinha assim, bem interessante Ô hotel É, tá bom, começou Tá chovendo aqui, caindo um toró Toró grande, hein Vou tocar a campainha aqui, o que será gente, o que vai acontecer? Hello? É o Gasparzinho que vai me atender É, vamos lá Que isso, cadê os meus participantes? Calma aí amigo, vai devagar Vai devagar que eu tenho medo Meu coração não consegue suportar tudo Ah, eu posso até me esconder Que interessante, será que é pra me dar susto em alguém? O que que é isso? Essa pintura tem um título De teori Teori Deve ser teoria Que eu sou bilíngue, né galera Eu consigo entender Vamos lá Meus companheiros Que isso? O meu companheiro sumiu do nada Que isso, atravessou a porta Tá bem estranho, hein gente Agora eu tô ficando com medo Eu tô sozinho aqui Eu vou me esconder aqui Será que eu tenho que ficar aqui pra dar um susto em alguém? Ha! Não? É, acho que não Parece que tem bastante lugares pra se esconder Eita, o que que aconteceu? Gente, que barulho foi esse? Isso foi bem esquisito, hein? Ai, eu não tô gostando disso, hein? Deve ser o Rony Escondido em algum lugar pra me dar um susto Isso é bem a cara dele fazer isso Na verdade não Isso é a minha cara Ha! Eita, o que é isso? Oi, a... O que aconteceu? Eita! Acende a luz, gente O que aconteceu? Ai, tão aqui Nossa, vocês me deram um susto, hein? Será que a gente pode andar junto Ou vai ficar difícil? Eu também quero uma lanterna, cara Eu dividi ela com... Ai, caramba! Que isso? Que que é isso? Que susto! Que susto foi esse, meu Deus? Eu perdi metade da minha vida? Ai, caramba! Eu tomei um susto de verdade Que jogo esquisito é esse? Ei, amigo, espera Por favor, ninguém mais se mexe sem eu estar junto Que coisa esquisita Veio do nada Apareceu aquela criatura? Eita, começou a piscar aqui de novo Ai, como é que abaixa? Ah, sim Será que tem como pular? Também não Ai, meu Deus Eita, que isso? Morri? Não acredito, eu acho que eu morri Você morreu para o Rush de novo Tenha atenção às luzes Elas indicam a sua chegada Eu não sabia disso Ninguém me avisou É bom, galera Eu já morri da primeira vez Agora vou entrar aqui em outra sala Vamos ver se eu me saio um pouco melhor Nossa Esse susto quase arrebentou meu coração de gato Com certeza eu perdi uma das minhas sete vidas Vamos lá de novo E vocês? Se assustaram também? Esperando por jogadores Por favor Tomara que entre alguém Se eu jogar sozinho Eu vou ficar com muito medo Ai, não O hotel Eu vou respirar fundo, tá bom Vamos lá Eu nem vou olhar demais, tá? Tá chovendo, que legal E pelo que eu entendi Eu não posso ficar muito perto das Das luzes que pescam Acho que é isso Acho que eu tenho que pegar a chave em algum lugar Ah, aqui Nossa, que susto Apareceu do nada aqui Olá, colega Fique aqui comigo Nós vamos fugir desse hotel Assombrado Pronto, aberto Vamos embora Parece o Johnny Bravo, cara Tô pé tão bonitão, hein E aí, consegue abrir? Não, né? Seu pamonho Vamos, companheiro Encontrei um colega muito atrapalhado Parece o Rony, na verdade Agora que eu tô reparando Olha aqui pra mim Será que é o Rony que tá jogando comigo? Rony, Rony O que você está tramando, hã? Vamos seguir Vamos seguir que eu quero ver Se vai ter algum monstro Que vai me dar algum tipo de susto Eu duvido Agora eu já tô bem atento Qualquer coisa que acontecer Eu já vou tá bem concentrado Ou seja, eu não vou levar susto nenhum Ronaldo, Ronaldo Fala pra mim, gente Essa não é a cara do Rony? Olha só, todo bonitinho Estiloso Ah, que saco Eu queria tanto ser como ele Vamos lá Porta número 8 Eu tô só entrando Sem medo nenhum Entrando na porta número 9 Eu não tô vendo Nada demais, gente Esse jogo é bem tranquilo Tá, não me deixa aqui pra trás não, tá? Mas por enquanto Nada demais Ah, por aqui, ó A gente tem que se agachar Vamos lá Eu não entendi Eu vim pra cá E o que? É pra mim ficar atrás dessa grade Feito um panaca? Eita O que aconteceu? O que aconteceu, gente? Isso foi bem esquisito Cadê o meu colega? Eu acho que ele me abandonou Rony Seu medrozinho Eu acho que não deve ser por aqui Vamos procurar outra porta Ixi Maria Agora eu tô perdido, hein? Eita, eita Eita Tá escuro Tá escuro Eu não quero ir ali Tá escuro Você tá me cheirando confusão e problema Ah, isso Vem cá, meu amigo Eita O que aconteceu? Ai Eu morri? Eu não tô meio susto nenhum Tá, vamos lá Agora eu vou procurar outra sala Porque eu morri duas vezes E ainda não entendi como funciona Todas as salas estão vazias Eu não quero ir sozinho Aqui encontrei um colega Oi, minha amiga Essa daqui quem será que é? A Luna ou é a Duda? Oi Essa daqui quem será que é? É a Mimi? A Mimi anda com o cabelo meio parecido com você Esse aqui sou eu? Cara de paspalho Tá, tá bom Eu já sei o que tem pra fazer Aqui eu vou agachar Vou pegar a chave E a gente vai dar um rolê Pronto, abri Vamos embora Você que me acompanha, tá bom? Isso, vem Dessa vez eu vou ser o mais rápido do que eu puder Quero ver se agora vai aparecer algum monstro pra me derrotar Vamos abrir a chave Ih, parece que eu não tenho a chave Tenho que procurar Que coisa Opa, achei Nossa, ela tá bem esquisita Oi, querida Sai da frente que eu abro a porta, né? Porta número 4 Opa, uma moedinha Pra mim poder comprar depois umas sardinhas pra me comer Eu adoro sardinha 5 Estamos na porta 5 Me ajudem a lembrar 6 Agora vamos para a porta 7 E agora pra porta 8 Por enquanto está tudo certo Cadê a minha companheira? Vamos Ela é muito lenta Ai, eu odeio ficar esperando por pessoas Porta número 11 Será que eu paro aqui e tiro um cochilo, galera? Porta 13 Ai, 13 é o número Ai, era 13 Se esconde Se esconde Vocês viram isso? Editor, coloca o replay aí na tela Eu vi alguma coisa caindo Nossa, olha só Parece uma sala de terapia Um cartãozinho Eu quero esse cartão Entregar pra Jusilda Que é uma gata Que mora lá na Vila Láctea Ela não sabe Que eu acho ela Uma gata muito interessante Jusilda, eu te amo Vamos lá Porta 14 A 13 Ela só foi dar um sustinho Só pra gente Imaginar Que é A porta do azar Eu não tenho medo De nada Só vem comigo, por favor Porta 16 Opa Eu vi alguma coisa piscando Sempre que alguma coisa piscar Eu vou dar no pé Eu não quero ficar aqui e morrer Ai Eu vou esconder Caramba Que que é isso? Minha nossa Que isso? Que isso? Eu tô morrendo? O que tá acontecendo? Entra Algo impede que você se esconder Mas eu vou aonde, meu Deus? Ai, corre pra cá Corre pra cá Eu não entendi Eu achei que era só eu me esconder Nossa, o negócio que passou Era muito assustador O que será que são Essas luzinhas aqui piscantes? Será que é o negócio Que tá passando? O bicho ali O bicho papão tá passando? O Rush? Oi, senhor Rush Deixa eu entrar Eu estou muito tenso Meu coração de gato não consegue Sobreviver a isso Eu vou continuar andando Tá, eu tenho que achar alguma Alguma chave Eu posso me trancar aqui? Ai, eu posso me esconder debaixo da cama Achei a chave A minha companheira será que morreu? Eu tô me sentindo muito sozinho Ai não Volta! Volta! Tem alguma coisa assustadora ali atrás Vai Ai, onde é que tem um armário? Armário, armário, armário Ai, meu coraçãozinho de gato Não dá pra enxergar nada Como é que eu vou entrar nisso? Eu não posso entrar aqui Não dá pra enxergar Toda vez que eu entro aqui dentro Eu fico escuro Eu não sei o que eu faço Eu não quero entrar nesse negócio Eu não vou entrar Eu tenho medo do escuro Eu não tô nem aí Se vocês vão achar que eu sou covarde e medroso Ai, e daí que o Rony também poderia entrar E ele não teria medo Opa! Acendeu a luz Eu falei pra vocês que eu tinha coragem de entrar aqui E acho que é só eu entrar Opa Ai, ai, meu coração O que é aquilo que tá passando ali fora? Eita! Para, parou Parou com isso, hein? Ai, ai, corre, corre pra lá Corre pra luz, pra luz A minha vida Corre, corre Não posso entrar, me esconder Não posso me esconder Ai, ai, ai Tá fechado? Tá fechado Não posso me esconder em lugar nenhum Ai, onde é que eu entro? Aqui, isso A chave A chave, a chave Corre, 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 corre Ai, meu coraçãozinho Ai, respira Respira Acerta no buraco essa chave Ufa Até parece que eu tenho medo, seus bobões Tá, vamos lá 26 Ai! Ficou escuro de novo Pera aí, parou Será que eu posso seguir no escuro? Não que eu tenha coragem Mas, só pra saber Ah! Parece que a lanterna tá funcionando Nossa Eu não consigo enxergar nada Tenho que... Ah! Que isso? Que isso? Ai, que isso? Que isso? Abaixa Que coisa esquisita Passa, passa Como é que entra aqui? Não vai pra frente Ai, essa luz assim Eu não entendi ainda Se essa... Corre, corre, corre Tá, onde é que tá essa chave? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Eu não gosto de relógios tocando Tá, tá, tá bom Tá bom Ai, meu Deus Muitas portas Eu só quero a chave Por favor Me dá a chave Ai, caramba Que isso? Que... Que... Que que foi isso? Será que ninguém limpa essas gavetas, não? Que absurdo Que falta de respeito Com os hóspedes daqui Onde é que tá a camareira Que não limpou essa... Ah, que coisa Eu juro pra vocês Eu não jogo mais esse jogo Se vir outra aranha Eu vou ficar muito bravo Quando tem essa... Esse clarão Será que eu posso... Aqui Ah, achei a chave Achei a chave Eu sou o maioral E o Rony não é de nada O que que isso tem a ver? Nada Haha Mas eu queria falar O que é isso? Gente, que coisa esquisita No meio do... Tá olhando pra mim esse troço? Aquele negócio fica olhando pra mim Que coisa esquisita, gente Credo, do nada isso? Tá bom, tá bom É, eu só preciso me concentrar Vamos lá Vinte e oito Que isso, gente? Tem vários olhos agora Isso tá ficando muito excitador Eu não tô gostando, tá bom? Onde é que tá essa chave agora? Não tem porta nenhuma pra mim entrar Eu não tenho medo de vocês, tá? Seus olhos esquisitos Tá bom A chave tem que tá aqui Aqui, achei Vamos lá Temos que abrir rápido Porque pode acontecer alguma coisa Eita Para não prejudicar aqueles Que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente Com a magia do replay imediato Replay instantâneo Chave, chave Cadê a chave? Cadê a chave? Aqui a porta tá fechada Alguém deixou cair isso aqui Gente, eu não tô conseguindo encontrar essa chave Nossa Esse quadro aqui tá dando medo É, já me assustaram, tá bom? Já tô bem assustado com esse troço todo Pra onde agora? Eu já não sei nem mais da onde eu saí Eu acho que é aqui Trinta e um Essa é a trinta e um E ali é o quê? Trinta e dois Eu acho que é pra cá O que que aconteceu? Caramba, gente Do nada Era na trinta e um Acho que eu não posso pular etapas Gente, vocês não acham que isso aqui parece O castelo do Harry Potter? É só eu que acho Que isso? Que isso? Corre! Agachar Ai meu Deus 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 Deve estar atrás de mim Corre! Corre, corre, corre Por favor, corre, corre Vai, consegue, consegue Ai Ai Eu morri Eu tô traumatizado Caramba Isso foi muito assustador Muito bem Vamos ver algum corajoso Que queira jogar comigo Dois de quatro Boa, aqui Uh, quatro pessoas Vai ser muito divertido Agora eu não tenho medo de nada Ó, esse aqui É o Rony Esse aqui tem a cara de ser A Duda ou a Luna Esse aqui é o Toshi E o outro sou eu Eu vou pegar a chave Sai fora Vamos lá, galera Não temos tempo a perder Sem chave Quem é que sabe Onde é que tá a chave Pronto, galera Eu tenho que gravar os números Porque se eu entro na porta errada Vocês já sabem, né Aqui é um monstro terrível Me dá um susto Cinco Seis Sete Oito Não tem nenhum monstro Nesse hotel Acho que os caça-fantasmas Devem ter passado por aqui E levado todos os monstros embora Sim, o pessoal tá aqui comigo Eita Eu tenho que ir pelo cantinho da parede Porque pode aparecer um monstro Opa, conseguimos Caramba Dessa vez eu consegui ver um pouquinho O que é aquilo? Acho que é um amigo meu Que deve estar passando mal Um amigo meu morreu? Caramba Caramba E eu peguei Eu peguei a vela Eu tô com muito medo Tá bom, parou com isso Que quadro é esse? Que quadro esquisito Ah, é pra mim trocar os quadros Gente, que coisa Que coisa terrível Gente, a minha vela tá quase apagando Ai Isso aqui sempre me dá um susto Os três morreram Meus três amigos morreram se foram O que é isso? Caramba Agora Isso vai ser muito útil pra mim Eu estou começando a pegar O jeito deste jogo 16, 17 Ó, o 18 aqui é pra enganar você Eu não vou no 18 Eu vou no 17 Gente, que coisa horrível Epa, peraí Essa aqui é o 18 E eu não vou entrar em porta Que eu não sei 19 Eu fiquei sozinho de novo Eu queria tantos meus amigos 22 E ali tem Tá, entendi Aqui eu vou ter que pegar Uma chave, provavelmente Onde é que está a chave? Eu tô procurando uma chave Eu acho que vou tentar abrir o cadeado Com essa ferramenta aqui Isso, consegui invadir Ai gente, sabe de uma coisa Ai como eu acabei ficando sozinho Eu não sei se Eita Ai, cadê a Cindy? Morri Eu sabia que eu deveria ter ido embora Quando os meus amigos se foram Bom gente Se vocês gostaram desse Desse vídeo terrível Comentem aqui Deixem o seu like E se inscrevam no canal Se vocês querem mais vídeos Como esse Eu espero que não, né? Eu não vou ter mais que gravar Esse tipo de vídeo, né? Pede pra Pra Luna Pro Rony Ou sei lá Pro Toshi Pra Duda Qualquer um Só me tira daqui, por favor Até o próximo vídeo Da sua galáxia Tchau Ronaldo Souza Criações O sonho É criar pra sempre